Nesse momento eu estou aqui tomando um belo banho de floresta. Quem me conhece sabe que esse é o melhor banho que eu considero. Aqui é o melhor hospital que nós temos, é o hospital da natureza, algo realmente curativo. Aqui tem os terpenos, os fintocides associados aos óleos essenciais da floresta, que são poderosos curativos. E eu tenho a alegria de dizer que nós fechamos agora o primeiro evento da reprogramação quântica celular. Possivelmente vai ser um ou dois eventos por ano, mas esse ano nós vamos fazer em Jacaraí, no Hotel Fazenda, no meio do mato, em contato com a natureza. Serão dois dias de imersão. Vamos trabalhar a cura coletiva com a egrégora, vamos trabalhar grupos de cura, vamos trazer todos os detalhes da reprogramação quântica celular, o passo a passo, ensinar para que você possa ter essa ferramenta como algo extraordinário. E vamos fazer também um profundo ritual de cura das suas células, porque são nas suas células que estão as informações, são nas suas células que estão os programas. E quando nós estamos ao vivo, imagine 200 pessoas meditando com uma vibração direcionada, ouvindo uma música de altíssima frequência e dando comandos para que suas células se transformem, que mudem a programação das proteínas doentias que estão atrapalhando a sua vida. Então, inscreva-se agora e garanta 200 reais de desconto. Venha fazer a diferença conosco no meio do mato.